E no Vale do Jequitionha, outro motorista foi preso após tentar fugir da Polícia Militar. Essa ocorrência vem da cidade de Capelinha, foi no bairro Água Santa. O condutor de 29 anos tentou fugir da abordagem da PM, portando drogas. Durante a fuga, o motorista bateu em alguns veículos estacionados, colocando em risco alguns pedestres. Ele só parou o veículo após um dos pneus estourar. Foram feitas buscas pessoais no interior do carro e foram encontrados pinos de pasta base de cocaína, três tabletes de maconha, cerca de R$ 2 mil e um caderno de anotações.